Chama na pegada, pisadinha caceteira E cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O leitor de dreja foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas pensando nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, chorei Chorei, 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 chorei Ai que saudade da morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Ai que saudade da morena, chorei Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O leitor de dreja foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas pensando nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Ai que saudade da morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Ai que saudade da morena, chorei Se inscreva no canal Estoura aí, tudo bom Cê pisadinha, caceteira Cheguei no baixo, amei a neia pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no baixo, amei a neia pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Chama na pressão, a gente chama no piseiro Chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no baixo, amei a neia pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Chama no baixo, amei a neia pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro 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 Caçar butina, vive pro piseiro Caçar butina, vive pro piseiro Estou sentindo falta de ouvir sua voz Tô sentindo falta de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Me manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio Liga a cobra, pra mim tanto faz Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Estou sentindo falta de ouvir sua voz Estou sentindo falta de ouvir sua voz E nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Me manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Galera, o Sinto Marrocos, tamo junto, é! Pisadinha caceteira Talma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente? Quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora de calmaçoar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errada E cola os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errada E cola os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Pesadinha caceteira Pesadinha caceteira Eu passei tudo bom Estoura aí vai Eu disse Eu disse calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Vai ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vem, vem Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errada E cola os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errada E cola os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Chama Mateusinho Lão de raiva pra sons Pisadinha caceteira Vem pra pisadinha caceteira Vem pra pisadinha caceteira Pode chegar e falar Dá pra ver no seu rosto Que veio terminar Então vai Vai não olhar pra trás Não precisa voltar mais Eu sei que vou sofrer Mas vou sobreviver Então vai E vai não olhar pra trás Não precisa voltar mais Não precisa voltar mais Não precisa voltar mais Eu sei que vou sofrer Mas deixa eu te dizer Quando se arrepender Vai ser tarde demais Tudo que vou dizer Vai ser tchau ou bye-bye Quando se arrepender Vai ser tarde demais Tudo que vou dizer Vai ser tchau ou bye-bye Vai ser tarde Nome de raiva pra sons Pisadinha caceteira Chama Chama Mateusinho Não precisa ter dó, pode chegar e falar Dá pra ver no seu rosto, que veio terminar então vai E vai não olhar pra trás, e não precisa voltar mais Eu sei que vou sofrer, mas vou sobreviver, então vai E vai não olhar pra trás, e não precisa voltar mais Eu sei que vou sofrer, mas deixa eu te dizer E quando se arrepender, vai ser tarde demais Tudo que vou dizer, vai ser tchau ou bye bye Quando se arrepender, vai ser tarde demais Tudo que vou dizer, vai ser tchau ou bye bye Fé com a pesadinha, caceteira Me ligar de madrugada, me diz que não era nada E fala que foi sem querer Volta a ligar de novo, diz que o celular tá louco E outra vez que não foi você Mas eu já sei que é o acordo, tá subindo pra cabeça E pede que você me esqueça, e outra vez sei que vai me ligar Vão ser tentado em vós frequentes, nunca vai esquecer da gente Nem adianta tentar Sei que quem bebe lembra, sei que quem lembra chora Sei que é culpa do arco que você tá fazendo agora Já bebi, lembrei, já lembrei, chorei Se depender do arco, nunca te esquecerei Sei que quem bebi lembra, sei que quem lembra chora Sei que é culpa do arco, o que cê tá fazendo agora Já bebi, diguei, já lembrei, chorei Se depender do arco, nunca te esquecerei Mais uma nossa, pra pipocar os paredões Chama Mateuzinho Ligar de madrugada, me diz que não era nada E fala que foi sem querer Volta a ligar de novo, diz que o celular tá louco E outra vez que não foi você Mas eu já sei que é o arco, tá subindo pra cabeça E pede que você me esqueça e outra vez cê que vai me ligar Você tenta com as frequentes, nunca vai esquecer da gente Nem adianta tentar Sei que quem bebe lembra, sei que quem lembra chora Sei que é culpa do arco, o que cê tá fazendo agora Já bebi, lembrei, já lembrei, chorei Se depender do arco, nunca te esquecerei Sei que quem bebe lembra, sei que quem lembra chora Sei que é culpa do arco, o que cê tá fazendo agora Já bebi, lembrei, já lembrei, chorei Se depender do arco, nunca te esquecerei Estoura aí, tu jogou? Chama! Sem mais outra, bimbo gramos para nós Fica zoar que pesadinha caceteira Chama! 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 Chama na pegada Seque casal aqui, pesadinha caceteira Passei a noite no motel com a novinha do Linfans Foi socadão a noite toda, parei a seis da manhã Cheguei a perder as contas, quantas que dei em seguida Chamei pra ir pra casa, olha o que falou a novinha Passei a noite no motel com a novinha do Linfans Foi socadão a noite toda, parei a seis da manhã Cheguei a perder as contas, quantas que dei em seguida Chamei pra ir pra casa, olha o que falou a novinha Não fecha a conta, nunca ainda tô querendo mais Não fecha a conta, nunca ainda tô querendo mais Me pega de frente, me pega de lado, me pega por trás, vai Me pega de frente, me pega de lado, me pega por trás, vai Chama Matosinho, chama! Joga pra cima! É a KL que o bebê Calça voltinha e vem pro pizê Passei a noite no motel com a novinha do Linfans Foi socadão a noite toda, parei a seis da manhã Cheguei a perder as contas, quantas que dei em seguida Chamei pra ir pra casa, olha o que falou a novinha A noite no motel com a novinha do Linfans Foi socadão a noite toda, parei a seis da manhã Cheguei a perder as contas, quantas que dei em seguida Chamei pra ir pra casa, olha o que falou a novinha Não fecha a conta, nunca ainda tô querendo mais Não fecha a conta, nunca ainda tô querendo mais Me pega de frente, me pega de lado, me pega por trás, vai Me pega de frente, me pega de lado, me pega por trás, vai Não fecha a conta, nunca ainda tô querendo mais Não fecha a conta, nunca ainda tô querendo mais Me pega de frente, me pega de lado, me pega por trás, vai Me pega de frente, me pega de lado, me pega por trás, vai Pelouro de reproduções, sempre pisadinha, cacetora Passa as botinas e vem pro piseira Ela mexe diretamente com meu pescológico, já mandei o meu papo Sabe do que eu gosto, dentro do carro, com vidro embaçado Ela sentando em mim e o som batendo baixo Ela mexe diretamente com meu pescológico, já mandei o meu papo Sabe do que eu gosto, dentro do carro, com vidro embaçado Ela sentando em mim e o som batendo baixo Sentando devagar, começa a rebolar E por cima eu tô pedindo pra parar Sentando devagar, começa a rebolar E por cima eu tô pedindo pra parar Sentando devagar, começa a rebolar E por cima eu tô pedindo pra parar E por cima eu tô pedindo pra parar Ela mexe diretamente com meu pescológico, já mandei o meu papo Sabe do que eu gosto, dentro do carro, com vidro embaçado Ela sentando em mim e o som batendo Sentando devagar, começa a rebolar E por cima eu tô pedindo pra parar Sentando devagar, começa a rebolar E por cima eu tô pedindo pra parar Sentando devagar, começa a rebolar Sentando devagar, começa a rebolar E por cima eu tô pedindo pra parar Meu parceiro Micael de Maluti, tamo junto, hein! Irani do ar, esse chama! Pinsadinha cacetei Falando de amor Pra que dizer que não, se na verdade o sentimento Não sai do coração, o que existe é em lembrar Fingi que superou, chora quando ninguém tá vendo Se frustrar com outras bocas, depois me liga Eu já sei que saiu, que beijou Vocês foi além Mas pra que me xingar de fama Se na verdade, ei! Sei que lembra do tempo bom No quarto, o som Um volume bem alto pra ninguém ouvir Você andando na cozinha com a camisa minha Aceitar que acabou não vai ser fácil assim Sei que lembra do tempo bom No quarto, o som Um volume mais alto pra ninguém ouvir Você andando na cozinha com a camisa minha Aceitar que acabou não vai ser fácil assim Nem pra você, nem pra mim Nem pra você, nem pra mim Pra que dizer que não, se na verdade o sentimento Não sai do coração, não sai do coração, persistir é em lembrar Fingi que superou, chora quando ninguém tá vendo Se frustrar com outras bocas, depois me liga Eu já sei que saiu, não sai do coração, persistir é em lembrar Eu já sei que saiu, que beijou O som O som Um volume mais alto pra ninguém ouvir Você andando na cozinha com a camisa minha Aceitar que acabou não vai ser fácil assim Nem pra você, nem pra mim Nem pra você, nem pra mim Nem pra você, nem pra mim Vem com a pesadinha caceteira O nosso edredom deve estar com o mendigo E os nossos pratos com a senhora O garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas o nosso amor onde ele está Onde sempre esteve O nosso amor onde ele está Tá no lugar de sempre Nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Que o nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Que o nosso amor tá no mesmo lugar Apaixonar os corações Meu parceiro Arthur Marroca Tamo junto É o Ciro Grau O nosso edredom Deve estar com o mendigo E os nossos pratos com a senhora O garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas o nosso amor onde ele está Onde sempre esteve O nosso amor onde ele está Tá no lugar de sempre Nosso amor onde ele está Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Que o nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar E o nosso amor está no mesmo lugar Meu parceiro Klebim do Graal Chamando a pegar a Mateuzinho E traz uma desculpa boa Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapazinhas Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas dez horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas dez horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa E quatro rapariga 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 E quatro rapariga